Olá professores, a par do Senhor, professores da EBD, dos juniores, aqueles meninos de 9 a 10 anos, estamos aqui pela infinita graça de Deus para conversarmos um pouco sobre a lição número 5. Mas antes também a gente vai falar sobre aqui o trimestre, estamos no terceiro trimestre, então que bênção Deus tem proporcionado para a vida dos professores, para vocês, para seus alunos, e com certeza é experiência, né? É os pequenininhos crescendo, mudando a faixa etária, indo para outras classes, para outras tias e você também recebendo aí muitos alunos. Então é um privilégio. Lembrando que esse trimestre a gente está falando verdades que Jesus ensinou. Então é palavra de Deus, é coisa maravilhosa, professor. Para uma aula bem abençoada você tem que se programar, se organizar para que tudo dê certo. E quando a gente convida o Espírito Santo, a gente se prepara, a gente faz a nossa parte, com certeza é bênção do céu. E a nossa lição hoje é maravilhosa, é abençoada, é a lição número 5. A lição da árvore e os seus frutos. Então a gente vai falar sobre árvore e vai falar os frutos que a árvore dá. Então vai ser uma lição bem dinâmica que você pode trazer bastante novidade para as crianças, porque elas gostam de visual, elas gostam de tocar, e você já pode observar que a minha bancada tem novidade aqui para vocês, né? São coisas simples, mas que com certeza vai mexer com os pequenos. E se você também, professor, quiser confeccionar também esse trabalho na aula, será de muito proveito, pois eles vão participar de tudo. Então de antemão a lição fala, a lição da árvore e os seus frutos. Vai falar sobre árvore, por isso que já tem aqui algumas plantinhas, né? E falar sobre que elas dão fruto. Então você já começa ali conversando com os pequenos, falando sobre o tema, e eles já vão despertando. Tia, o que é que a senhora trouxe para a gente hoje? Tia, eu estou vendo alguma coisa na sua bolsa. Lembre-se que os pequenos, eles são muito observadores. Então eles estão ali, estão naquela fase de observar, de participar, e sempre tem um mais falante. E com certeza, professor, tudo vai dar certo para a honra e a glória do nome de Jesus. Lembrando que para começar a aula, você tem que orar. Coisa melhor do que a oração para tudo dar certo? Então, professor, convida os pequenos para começarmos a orar. Você pode também convidar um deles para orar. Eles às vezes começam a orar baixinho, mas se todo domingo você colocar um, eles vão aprendendo, eles vão desarnando, vão falando com as palavras que vêm direto do coração, porque essa é a intenção, a gente colocar para o Senhor, o que está dentro do nosso coração, o melhor, o melhor fruto, pois estamos falando de árvore e essa é a nossa lição, né? Depois da oração, o professor canta os louvores com os pequenos e com certeza vai ser bem animado. Lembrando, professor, que aqueles que vão chegando, novato, aqueles que faltaram, você tem aquela preocupação de saber por que não veio, os novatos que chegaram também dá aquele bem-vindo. Professor, nunca deixe um aluno chegar na sua classe e sair despercebido, de forma nenhuma, que ele chega e receba um bem-vindo, que você pergunte o nome, que você recepcione ele muito bem, pois isso é muito importante para a valorização daquele aluno. E com certeza ele vai se sentir especial e vai querer voltar para aquela classe. Tá ok? Entrando aqui na lição, a gente vê que essa lição trata de parábolas. E Jesus falava sobre parábolas, e é muito bom o ensinamento. A gente vê aqui que somos comparados aqui à árvore. E quando a gente fala de árvore, a gente fala de fruto. E quando a gente fala de fruto, tem o fruto bom. Mas a gente também, nessa parábola, Jesus colocou o fruto ruim, o fruto que não é agradável. E é esse fruto que a gente vai ter que ensinar para os pequenos, que esses não são agradáveis. Então o professor já começa ali trabalhando, já começa falando, e os pequenos ali interagindo. Já orou, já louvou, e agora a gente mergulha na lição. Antes de mergulhar na lição, a gente sempre prioriza o quê? A Bíblia. Sempre com leitura da Bíblia. A leitura é em Lucas 6, do 43 ao 45. Então essa leitura o professor pode fazer com os pequenos. Por quê? Porque à medida que eles levam a Bíblia, não tem lógica, professor. Eles ficam com a Bíblia fechada. E esse momento aqui é que eles vão ler. Não deixe só você ler, professor, mas que os pequenos tenham também essa participação, esse compromisso de estarem aqui. Não, tia, eu vou ler. E você diz muito bem, você vai ler. E divide os versículos e dá tudo certo. A Bíblia é sempre evidência na sala de aula. É bênção para o professor e é bênção para o aluno. Tá certo? Aí depois que você leu, tem também aqui o para meditar, que é muito importante. Gente, a gente só tem a agradecer ao Senhor pelo manual, como vem, recheado de coisas boas. Eu digo para você, professor, que no domingo às vezes fica como é que eu vou fazer a aula, o que é que eu vou colocar para os pequenos. Esse manual, ele vem trazendo tesouros, palavra, versículos certos, orientação, aconselhando como o professor pode dar aquela aula com dinâmica, com tanta coisa. Então não tem o que se queixar. É colocar a mão na massa, como se diz, e vamos embora dar uma boa aula. O para meditar que a gente falou, a gente volta novamente para a Bíblia. Perceba que a gente trabalha, mas a gente volta para a Bíblia. Pois a evidência, o principal na aula é a Bíblia. E você, professor, valorizando a Bíblia, o seu aluno vai valorizar também. Então não tem como tirar ela de cena. É a palavra de Deus para os pequenos. E os pequenos vão amar a palavra de Deus. Por quê? Porque o professor é comprometido com a palavra de Deus. E o para meditar da semana toda, que você pode fazer também na sala de aula, fala no livro de Mateus 3 e 8, que é a leitura da segunda-feira, que diz, devemos produzir bons frutos. Então, frutos de quê? Arrependimento. Quando a gente erra, quando a gente falha, que a gente pode, samos também, se arrepender. Tratando com os pequenos já sobre arrependimento. Na terça-feira, a gente está aí trabalhando no para meditar. Fala em Salmo do 1, aí vai para o verso do 1 ao 3, está certo? Que fala, árvore plantada junto às águas. Então, faz o quê? Prosperará. Ou seja, a gente dentro da casa do Senhor. Você vê que a gente fala o versículo e traz entendimento do versículo para os pequenos, para a nossa vida, pois é saúde para nós. Na quarta-feira, tem também para você mexer com a Bíblia, e você fala com os pequenos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e o 2, que fala, Jesus é a videira verdadeira. Eita, nossa, não tem como errar, é a árvore. Então, vai colocando aí. Você vê que cada versículo fala sobre a árvore, porque a gente está falando de fruto e está falando de árvore. Lembre que a gente sempre fala, não tem como mudar o assunto, por quê? Se eu estou falando de árvore, eles vão encucar na cabecinha. E quando chegar em casa, tem pai que pergunta, e aí, falou de que a professora hoje da escola dominical? E eles vão dizer, a professora falou da árvore, papai, a árvore que produz bom fruto e o mau fruto. E ele pode dar até uma aula para o pai, com certeza. ainda para o meditar, no livro de Oséias, capítulo 10, e o verso 12 diz, semeando a justiça, frutos de justiça, de verdade, que você possa ensinar para seus alunos, professor. Com certeza, eles vão levar esses conselhos para a vida. Tá bom? Provérbios, livro de provérbios, livro de conselhos, 11 e o 30, que diz, o fruto do justo. Então, qual é o fruto? É ganhar alma. Então, para vocês perguntarem aos pequenininhos, quem aqui o pai não é evangélico ainda? e faz o convite, faz o convite a seu papai e mamãe para vir para a igreja, aceitar Jesus, e ali o pequeno está pregando o evangelho e quem sabe ganhando a alma para Jesus do papai e da mamãe. Então, é obra do Senhor. E fechando para meditar, livro de Gálatas, capítulo 5 e o 25, que diz, vivendo no Espírito. Então, temos que andarmos no Espírito. Tá vendo? Palavra de Deus o tempo todo, uma aula dinâmica, trabalhada, com o Espírito Santo auxiliano, vai dar tudo certo. Então, a gente colocou o título, colocamos o para meditar, a leitura que foi feita e tudo dá certo. Amém? Tem os visual aqui que eu quero mostrar porque vocês sabem que os alunos gostam de visual. E esses aqui são das árvores, você pode observar. Então, a árvore que dá mais fruto, então, não é uma árvore boa. E a árvore que dá bom fruto, ela chama atenção. É uma árvore que as folhas são verdes, os frutos são bonitos, os frutos são gostosos, então, são coisas boas. Isso a gente trazendo com a parábola para a nossa vida. Ok? Então, mostra os visuais aí para os pequenos e eles vão gostar com certeza, tá? Então, a gente fala aqui da árvore que é bonita, cheia de fruto. Então, é a nossa vida. Como é que a vida está dos pequenos, né? Será que está fazendo coisas que desagradam ao Senhor? Será que está desobedecendo ao papai e a mamãe? Então, cuidado como é que os pequenos estão se comportando e você traz esse alerta. Como é que está a árvore de vocês, a vida de vocês, o que é que vocês estão plantando, semeando, o que é que vocês estão produzindo na vida de vocês? E vocês levam a ele a pensar e também interroga e muitos deles dizem, ah, tia, eu tenho ajudado a minha avó, ah, tia, eu tenho obedecido e alguns até podem dizer, não, tia, eu errei, eu falei alguma coisa que não era agradável, eu errei, mas eu pedi perdão. E você trai aí, lembra, o fruto do arrependimento, aí você fala para o aluno que ele precisa se arrepender, né, quando a gente erra e pedir ao Senhor graça e misericórdia e ele vai nos perdoar e o coração ficar limpo e puro para servir ao Senhor. E por aí, professor, você vai destrinchando, trabalhando aí na lição, tá certo? Qual é o objetivo da lição? O objetivo da lição é entender que um cristão verdadeiro deve produzir bons frutos. Não tem como ser cristão e produzir mau fruto. Então, não é cristão, o verdadeiro cristão. Então, fala para os pequenos, tem que produzir bons frutos, são pequenininhos, mas já começa a produzir bons frutos, tá certo? Falando a verdade, obedecendo, meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor e tudo isso é benção para a tua vida, tá certo, professor? Transmitindo isso para as crianças. O memorizando, lembra, professor, que a gente sempre fala que o memorizando, você lê no início, você lê no meio da aula e você pode ler no final, porque ele transcorre durante a lição todinha, é o foco do assunto que a gente está tratando e o memorizando que a gente tem é no livro de Mateus, capítulo 12 e o versículo 35. Então, trabalha aí com os pequenos, tá certo? Se necessário, manda a eles copiar e levar para casa memorizando. É benção de Deus, tá? Uma atividade muito legal que o nosso manual trouxe e eu coloquei aqui um pouco, cada professor bota o seu jeito, né? E a gente colocou depósitos, depósito do coração. Você pode observar que esse depósito aqui, ele tá bem em foco, ele tá, a árvore bem bonita, né? Tá com flores, folha verde, o coração tá bem bonito. E o que é que o professor pode fazer? O professor pode colocar, né? O que, criança, que nós vamos colocar nesse depósito tão bonito? A gente vai colocar bondade. Então, a criança, né? Vai ser bondosa, vai ajudar, vai abençoar. Aí, o professor coloca a bondade aqui dentro do depósito. E qual o outro fruto que a gente pode fazer pra a nossa árvore ficar bonita? O amor. O amor tudo suporta, tudo sofre. O amor é a maravilha, deixa o coração mais alegre, o rosto. Então, trabalha aí com os pequenos e coloca o amor dentro do depósito. Você pode colocar pra os alunos colocarem dentro do depósito. Coisa boa. O que mais que a gente pode colocar? Caridade. Eita, que coisa boa. Trabalhar aí com as crianças, né? Que elas possam ter caridade, compaixão, com o próximo. Ajudar. Ajudando na tarefa de casa, na escola. E os alunos vão colocando. E aí, demais, tá certo? Tem também outras palavras que a gente colocou só pra ideias, tá? Que vocês possam acrescentar como verdade. Que o aluno tem que falar a verdade. E outra também que a gente colocou aqui pra o aluno também fazer amizade, ter bons amigos. E o bom amigo também é Jesus. É o nosso melhor amigo. E você enfatiza ali. E tá aqui o depósito, né? O depósito dos bons frutos. Mas vocês viram que tem um depósito aqui que a carinha dele não é tão legal. É o depósito que a árvore não produz bom fruto. E o que é que tem nessa árvore? Mentira. Nossa, não vale a pena. A gente sabe que o diabo ele é o pai da mentira. Não vale a pena. Coloca os alunos pra colocar esse depósito aqui, ó. E esquecer, jogar fora. Porque essa árvore não vale. Inveja. Então, não vale. Não é legal essa árvore. Qual é o mais outro fruto? Raiva. Nossa, não podemos guardar em nosso coração. Então, o professor vai trabalhando com os alunos e vai colocando, tá certo? Então, qual é o outro fruto? Aqui. Maldade. Eita, nossa, professor. Não vale a pena. Tá vendo que eu estou aqui colocando os frutos que não são agradáveis. E a árvore fica feia. Falsidade. Nossa. Não vale a pena. Despreza esse depósito. Tá certo? Esse não vale a pena. Esse aqui é colorido, é cheio de fruto. Esse aqui é vivo e é bonito e dá tudo certo com as coisas boas para a nossa vida. Porque vai refletir pra muitos também que estão do seu lado. Tá certo, professor? Que você passe isso para as suas crianças. Com certeza vai enfeitar a tua bancada aí. Vai alegrar mais o teu domingo e vai ser bênção. Terminando, não esquece de fazer atividade. E outra coisa, corrige, professor, atividade. Passa o teu visto. Ele se sente importante quando você faz isso. Tá bom? Então coloca eles ali pra participar e dar aula. Dá um bem-vindo àqueles que chegaram novato. Abraça aqueles que estiver precisando porque tem aluno que chega triste na aula. E você dá aquele abraço abençoado, dá uma oração a todos. E você se despede no domingo com o coração e tranquilidade porque a aula foi uma bênção. Amém? Você pode dar um like aí pra gente que você possa também comentar. Temos recebido vários comentários e temos agradecendo ao Senhor pela vida de vocês que nós possamos contribuir, tá certo? Que seja tudo para a honra e a glória do nome de Jesus. Então dá um like, comenta, compartilha, dá aquele feedback e a gente vai melhorando com a graça do Senhor e a misericórdia. E tenha um domingo abençoado, professor. Uma aula frutífera e com certeza o teu depósito será de frutos bons para a tua vida e será bênção na vida dos teus alunos. Amém? Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ 11120-490-0001-86. Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou o nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11120-490-0001-86. E-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.